Presidente da DVB-RS, Rafael Biedermann Mariante, muito bem-vindo ao Mesas TI. Esse ano na abertura do FT-18, uma realização da DVB com patrocínio do CEPRORGES, o Festival da Transformação. Quais as expectativas para esse evento? Como estamos? Nossa, estou muito orgulhoso hoje, no almoço do Mesas TI, oficialmente abrir o FT com esse grande evento do Mesas TI. Eu tenho falado em todas as nossas reuniões e encontros que a DVB esse ano se propôs a formar parcerias com entidades, associações e nada melhor do que no final do ano abrirmos o nosso evento com essa grande parceria que a gente tem com o CEPRORGES. É um ecossistema das entidades integradas pelo mercado? Isso, o que a gente está entendendo é que hoje, numa sociedade com tantas dificuldades econômicas, financeiras, se todo mundo se ajudar e melhorar o ecossistema, nós vamos conseguir entregar mais para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul. Então, a DVB está de portas abertas para essas parcerias e eu estou muito feliz com isso e com o resultado que a gente conquistou esse ano. Como foi o ano para a DVB? Um ano de eleições, um ano cheio de instabilidade, de dúvidas e depois de setembro? Pois é, o ano, tudo começou com o Prêmio Exportação, que foi um grande prêmio esse ano, bem no meio daquela greve dos caminhoneiros, então foi um momento tenso, mas eu acho que foi muito legal porque nós conseguimos premiar e reconhecer todos os exportadores gaúchos bem no momento de dificuldade deles, eles mereciam isso, eles são vitoriosos. O top de marketing consagrado e agora o FT, que é o grande evento inovador de Porto Alegre, que vai entregar um conteúdo brilhante em diversos hubs, empreendedorismo, marketing, inovação, cultura e tecnologia. Então eu acho que a DVB esse ano agitou bastante, nós fizemos muitos eventos aqui dentro também, além de treinamentos e palestras aqui, então a casa da DVB foi muito procurada e com muitos parceiros também. Que maravilha, né? A DVB que tem na sua missão declarada, não vou dizer o dever, mas a missão mesmo de desenvolver a cultura do marketing no Rio Grande do Sul, na Secursal RS, como é que o senhor enxerga esse mercado hoje? Estamos tendo muito desenvolvimento? Acho que sim, né? Eu acho que sim, o marketing, eu tenho falado, o marketing está muito mais abrangente agora, né? Então todo mundo com as redes sociais, com as startups, esse ecossistema do marketing se modificou muito. O que a DVB está tentando fazer é entregar um conteúdo para que todo mundo que queira entender sobre marketing consiga adquirir esse conhecimento aqui da DVB, aqui na DVB. Então eu acho que isso é importante, eu vejo que o marketing bem feito, ele é um fator anticrise, né? Ele ajuda a empresa a sobreviver nesses momentos de crise e as empresas que fizeram a lição de casa, tiveram uma boa estratégia de marketing, estão saindo bem sucedidas nesse ano. Presidente, muito obrigada, um bom evento, um bom festival aí no final. Muito obrigado, novamente eu agradeço toda a diretoria do Ceprogs pela essa confiança e parceria que eles fizeram com a DVB esse ano e eu espero que em 2019 a gente consiga continuar crescendo junto com eles. Exatamente, obrigada.